Ele me chama de linda, novinha, uma louca demais O jeitinho que ele gosta Sabe que se amarra quando meta amarra Coração dispara, lembro quando não me amava Hoje em dia se nem me solta E a gente se preserva pra tudo ficar bem E dá alguns problemas e tromba mais tarde E o que antes era de ninguém Agora completa a minha tarde Tá recombinado então, te pega, te pega